E pra você que vai participar dessa festa muito bacana, quero dar um recado muito especial pra você Quero falar de Albano Excursões pra você, nosso grande parceiro nesse período agora de festa Põe na tela por gentileza, produção, você já reservou o seu lugar? Albano Excursões, que leva você para os melhores shows aqui do Norte, pioneiro Entre em contato, então de 6 a 10 de novembro, reserve a sua vaga Tá aí pra você, ó, Maiara e Maraíza, dia 6, não é verdade? Pra você que nos assiste Dia 7, Titãozinho Chororó, ó, esse aí vai lotar, hein, gente, o pessoal gosta demais Dia 8 de novembro tem César Menotti e Fabiano, pra você que está nos acompanhando aqui no programa do Tanilo Tá aí pra você então, Albano Excursões, aqui tivemos um probleminha ao vivo aqui, mas já voltamos aqui, ó Não se esqueça então, pra você que está nos assistindo aí, ó Tá aparecendo na tela aí pra você que está nos acompanhando aqui ao vivo Na tela da NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro Parceria fechada com Albano Excursões 96715662, tá bom? Volta pra mim aqui, produção Não deixe de participar desse evento e reserve já a sua vaga pra você e com a sua família, viu? Você que gosta de ir lá tomar uma cerveja e curtir um show Pegar a estrada de volta é complicado, não é verdade? Então, fale com o pessoal do Albano Excursões em Santo Antônio da Platina, tá ok? E aí